Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, esse aqui é o primeiro processo do sabão que eu faço. Isso aqui é gordura, né? Isso aqui você não compra, você vai no açougue, você pede pro açougueiro e ele te dá. Aí você derrete, põe no fogo pra derreter. Aqui eu ponho na lenha porque eu tenho bem aqui a vontade, né? Então, economizo o gás. E esse aqui já é a primeira remessa da gordura que a gente tirou agora. Aqui é pra poder secar mais um pouquinho. Isso aqui fica bem sequinho, sai bastante óleo aqui ainda. Na verdade não é óleo, é gordura, sebo, pra fazer o sabão. Não pode deixar muito tempo parado, senão o gruda queima tudo e aí você acaba perdendo a gordura. Esse sabão que eu faço, que é chamado sabão de sebo, são 3 litros de sebo, 3 litros de óleo usado, 4 litros de álcool, aquele álcool pra carro que você compra no posto e a soda. Aí quando eu for fazer o procedimento do sabão, aí eu volto pra mostrar pra vocês. E daqui a pouco a gente vai ter uma receitinha de um bolo de fubá. Traga. Então pessoal, depois de sair ali da gordura que a gente tá fritando pra fazer o sabão, a gente vai fazer um bolinho rápido de fubá, tá bom? Então, o copo de óleo. Dois copos de leite. Quatro ovos. Gente, eu tô quebrando aqui direto, porque eu sei que os ovos tá bom, tá? Mas não é aconselhado fazer isso, né? O certo é quebrar em uma vasilha e ir colocando. Mas estão todos bons. Quatro ovos, viu? Agora o açúcar a gente vai contar as colheres. São dez colheres. São dez colheres. Dez colheres. Quatro ovos. O nosso fubá. Eu costumo colocar três colheres de farinha de trigo para duas caneca de fubá. Ah, mas por que que você coloca a farinha de trigo? Porque ela é uma consistência melhor, né? Meia garrafinha de leite de coco. Ó. 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 Agora, duas forminhas untadas, são duas formas pequenas. Essa é a de pão, né, que a gente costuma assar pão, e essa é uma pequenininha. Então, vai me dar dois bolos. Nossa lisinha, cheirosa. E aí, a gente vem aqui no forno. O meu forno é muito rápido. Então, não adianta eu falar pra vocês que é 40 minutos, depende do forno de vocês. Agora se para pra poder... Agora, pessoal, agora voltamos, né, com os nossos bolos de fubá assadinho, douradinho, e creio que está muito gostoso, né? Agora, vamos esperar esfriar pra jogar a calda de goiabada. Daqui a pouco, nós voltamos. Bom, gente, agora a gente vai finalizar nosso bolo de fubá com uma calda de goiabada. A gente coloca quente mesmo. Colocar bastante, sem dó. Um ótimo lanchinho da tarde, né? Mas como já é de noite, deixa pra amanhã, né? Vai, Eló, deixa pra amanhã. Na sua casa consegue deixar alguma coisa pra amanhã? Não. 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 Ah, pessoal, eu não falei porque esses dois dias não foi gravado o vídeo, né? Aqui tava uma chuva terrível. E nós passamos duas noites e um dia sem luz. Eu sei que tem uma seguidora minha que vai falar assim, Deus me livre, ela é louca. É você mesmo que vai me chamar de louca que eu tô falando, viu? Vai morar no meio do mato? É isso que dá. Ela é louca. Prontinho, pessoal. Agora a gente espera esfriar e é só degostar. O meu vai ficar pra amanhã, né? Agora, a câmera vem aí hoje. Depois da janta, já era. Não sobra nada. Sobra, né? Aí vai tá com o cheiro e comida. E aí vocês põem no comentário o que vocês acham do meu bolinho de fubá simples. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like, um joinha e compartilhar. Beijo pra todos e boa noite. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.